Fala galerinha do YouTube, beleza? Hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o controle clonador da marca Extrade, ok? Ele é um pouquinho diferente das outras marcas. Como que faz pra clonar a gente vai ensinar pra vocês também, porque ele vem aqui com o cadeadinho aberto, o cadeado fechado e os outros botões, tá certo? O raiozinho e o sino. Cada um dele é um canal, então vocês podem clonar um controle em cada canal, tá certo? Então você pode clonar até quatro controles diferentes. Vamos lá. O que vocês vão fazer primeiro pra desbloquear o controle? Assim que você receber o item, a tampinha dele vai estar aqui em cima, basta puxar a tampinha, você vai apertar aqui o cadeado fechado e o aberto ao mesmo tempo. Vai piscar duas vezes, você tira o dedo do botão número 2, cadeado aberto, pressiona ele três vezes seguidas. Um, dois, três. Ele vai piscar aí sequencialmente, tá certo? Pode tirar, o controle tá totalmente liberado. E aí como que a gente faz pra clonar, por exemplo, esse controle aqui? Você vai pegar o seu controle original, lembrando que ele não clona Rossi e nem Pcni, tá certo, galerinha? E controles de portão de apartamento, por exemplo, ele tem que clonar diretamente na central, você tem que pedir autorização pra clonar diretamente na central, tá certo? Então vamos lá. Aí eu vou escolher, por exemplo, o três aqui, que é esse raiozinho aqui, ó. Tá? Eu vou apertar ele, ele vai piscar duas vezes. Aí eu aperto o outro de abrir. Pronto, já clonou, ó. Tá certo? É isso aí, galerinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de perguntar pra gente aqui embaixo. Se vocês curtiram aí, deixar aquele joinha. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque sempre tem novidade. Abraço, tchau! Abraço, tchau!